Fala galera, bom dia, tudo bem? E aí, se tá chegando no canal agora, conhecendo aí a gente, dando uma passada pelos vídeos, bacana? Ó, barulhão da campainha tocando, é, cliente chegando aqui na loja, a gente tá na gravação, na pegada, não vamos parar, beleza? Galera, eu e hoje, é a Judite? É a Judite ou é a Jurema? A Jurema, né? Eu e a Jureminha aí trouxemos pra vocês uma novidade muito legal, que é a nossa campeã de vendas na área de Aerodrink, beleza? A gente trouxe o Aerodrink da Profile Design, o modelo Aerodrink, né? Ele não tem outro nome, existem outras opções como o Aqualite, o térmico ou o Aerodrink, simplesmente Aerodrink, beleza? A gente vai fazer, junto do vídeo, eu e a Judite, a gente vai mostrar pra vocês a parte de instalação, é, o unboxing do pacotinho, do jeito que vocês compram, o jeito que vocês recebem, é um Aerodrink, a instalação requer um pouquinho mais de detalhe ali, mas é tudo no velcro, é bem simples, não precisa de chave, não precisa de nada, é, até por ser um pouco mais difícil do que os outros, eu trouxe a ajuda da nossa querida aqui, né? Como é que você tá? Como é que você passou o final de semana? Hã? Foi? Pegou sol? Curitiba tá sol, galera, vocês acreditam? Tá sol aqui, a Judite, esse final de semana, falou que vai tomar um solzinho pra ficar com a marquinha pronta pro verão aí de Curitiba, beleza? Então agora, vamos lá, é, o suporte, né? E a garrafa, beleza? Beleza? Esse daqui é o Aerodrink System da Profile Design, e aqui a gente tem o suporte pra fixação dele no clipe da bicicleta de triatlon, de contra-relógio, beleza? Tá meio ruim de visualizar aí dentro do saco, eu vou fazer, vou tirar eles do pacote agora, pra vocês darem uma olhadinha, saber pra que funciona essa espuminha amarela, né? Muita gente acha que é pra tirar ela, levar pro banheiro, pra tomar uma ducha, lavar o subaco, mas não é não, e o suportezinho que vem com vários sistemas de fixação, então isso é bem importante de vocês saberem, tá? Vou precisar da ajuda agora do Hamilton, pra limpar a mesa, que a mesa não tem mais onde a gente ficar, nesse momento, né? Tic-tac, 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 daí, Judite? Vamos falar um pouquinho aí do... Ó, Judite tá com o macaquinho novo da 1, galera? Tá com o macaquinho novo, bacana, bonito, cintinho porta-número, com capacidade pra 8 gés, Judite tá na pegada, só tá precisando fazer as unhas, né, Judite? Tá com a mão meio esfolada, passar um hidratantezinho, né, amor? Beleza! Agora, tcharam! Mesinha limpa, galera! Mesinha pronta pro serviço, beleza? Então, ó, vai receber ele desse jeito, vamos colocar aqui o velcro, pararam, piriri, pororó, ó, os estrapzinhos pra prender a garrafa, vou deixar eles aqui também, bem, bem bacana, tem velcro até demais, tá, galera? Ó, beleza? Esse daqui é o que vocês vão passar pelo... pelo suporte do Aerodrink, beleza? Então vai passar de um lado e do outro, ó, eu tô deixando meio preparado aqui. E esse daqui depois você vai prender a garrafa do Aerodrink, tá? Então, o suporte já foi aberto, vamos organizar a bagunça, vou abrir a garrafa aqui com a esponja de tomar banho e o canudo, ó, tá aqui, Aerodrink na mão, manualzinho, mais cinta, mais estrapzinho, ó, tem bastante coisa pra não tremer. Ó, então vamos montar ele. Essa espuma, galera, como eu falei, não é pra você levar pro banho pra lavar sua água, isso aqui funciona como? Você vai colocar dentro do seu Aerodrink, próximo à tampa, depois que você encheu já ele com o seu suplemento, vai deixar ele aqui na parte de dentro, para que quando você estiver pedalando, tá clipado com o Aerodrink na tua frente, ele não vai ficar tremendo e jogando suplementação, malto, isotônico na sua cara, na sua mão. Essa espuminha, ela ajuda na proteção, pra evitar de que ele fique vazando, certo? Então, tá aqui, espuma dentro, Aerodrink montado, o canudinho de hidratação, você coloca aqui, ele também é vazado, pra você, durante o percurso, nos postos de hidratação, pegar a garrafa, colocar aqui, fazer a reposição do seu Aerodrink, certo? E quando, daqui a pouquinho, eu vou mostrar pra vocês, colocando na bicicleta, mas, como que ele fixa no suporte, assim, ó, beleza? Ó, bem bacaninha. Aqui vai ficar preso as duas hastes do clipe, a caramanhola sempre fica com a parte mais gordinha, mais embarrigada, para a frente, beleza? Digamos que essa, vocês olhando o Aerodrink, é a posição que vocês estão olhando a sua bicicleta, é o seu clipe, beleza? A parte barrigudinha pra frente, a parte mais fina, para trás, presa. Essas duas laterais aqui, servem pra gente prender no clipe da bicicleta, tá? Passei o velcro, os dois velcros dos dois lados estão passados, então, agora, é só prender no clipe, beleza? Essa fita que eu mostrei pra vocês, ela serve pra isso daqui, ó, galera. Ó, o Aerodrink, ele tem um sisteminha pra prender a garrafa, pra ela não cair para frente, ó. Tá vendo uma aberturinha aqui? Acho que vocês vão conseguir ver, depois a gente vai focar melhor. Mas, ó, vai passar a fita por dentro, ó, tá passado, né? Vamos puxar ela um pouquinho pra trás, pra colocar a garrafa, eu acho assim um sisteminha mais fácil de fazer, ó. Aqui você pega e prende. Então, tá aqui, galera, beleza? O Aerodrink tá fixo pela frente, espuma já dentro, o canudo já tá aqui na parte superior, nós temos também uma fitinha sobre essa lente, dessa daqui, se você precisar, nós temos mais um extensor, então, isso daqui é um extensor, se você precisar fixar em alguma parte um pouco mais distante, ou quer colocar um reforço, tem mais essa opção. Isso daqui é muito legal, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Isso daqui, galera, é um velcro que o pessoal gosta de colocar pra prender o clipe, beleza? Então, o que que você vai fazer? Você vai tirar o velcro, colocar ele aqui na parte de baixo, tá? A outra parte você vai colocar no clipe. Eu vou gastar um, vou mostrar pra vocês como é que funciona, pra vocês saberem bem certinho, tá? Então, isso daqui, ó, ele já vem com uma fita dupla face, ó que legal. Você vai tirar e colar na parte interna do seu Aerodrink, ó. Beleza? Colei de um lado, agora vamos pegar a outra, colar da outra, ó. Pronto. Os dois lados já estão com o velcro, beleza? Agora vamos lá pra bicicleta. Judite, dá licença, Judite. Tá atrapalhando. Aqui, nós temos o Aerodrink fixo, beleza? O Aerodrink é na posição que a gente vai querer utilizar. Sobraram as duas outras extremidades do velcro pra gente colocar no clipe e saber bem certinho aonde que fica a base pra fixação do Aerodrink. Então, vamos lá. Vou tirar esse daqui, um lado, fixei aqui, com o velcro ele já pegou. A outra extremidade, do outro lado. Pronto. Nós temos os dois lados sem prender com o velcro externo, o Aerodrink já tá preso na bicicleta, beleza? Pra ter uma possibilidade melhor de fixação, ele vem com a opção de mais um velcro, um velcro externo, assim, digamos. Tá? Então, vocês têm essa opção aqui pra você fazer a fixação dele melhor no clipe, beleza, galera? Então, ó, tá fixo um lado, tá fixo o outro. Pronto. Aerodrink tá instalado, tá... não tem... não precisa de mais nenhuma fixação. Existe a possibilidade de você prender o Aerodrink pra ele não mexer na parte... pros lados com essas borrachas, tá? Então, a gente acaba indicando você fazer isso daqui, ó. Fixa por baixo dele, um lado. Tá bem fixo, ó. Pronto. E para o outro. Pronto, galera, ó. Aerodrink pronto pra prova. Vai receber garrafinha durante o percurso. Reposição na parte dianteira. Então, ele já tem com a tampa aqui, ó. Beleza? Bem bacana. Pra lavar, você pode abrir, fazer a higienização interna dele, a esponjinha amarela lá, pra não ficar sacudindo, não ficar vazando água. E é isso aí. Aerodrink, aero da Profile Design. Uma coisa legal, porra, minha bicicleta é uma bicicleta 60, tem 1,90, 2 metros de altura. O Aerodrink ficou muito baixo. Ele vem com extensor, tá? Então, você acaba conseguindo colocar um extensor pra ficar mais alto. Beleza? Esse produto, assim como vários outros Aerodrinks, você encontra aqui na Carbon Sports, através do nosso site www.carbonsports.com.br. Tem também, precisa de esclarecer mais alguma dúvida, qualquer questionamento, manda pergunta aqui no vídeo pra gente, ou entra em contato com o nosso WhatsApp, 041-9-870-671-12. E nós temos o atendimento aqui na Loja Física em Curitiba, na Rua Desembargador Westphalen, número 2063. Beleza? Então, precisando, procure a gente, galera. Dá aquele like, aquela talbada aí no like, curte, deixa as perguntas e vem pra Carbo Sports que a gente vai estar esperando vocês. Valeu? Um abraço!